Uma Páscoa controlada. As autoridades de vários países reforçaram o controle do cumprimento das medidas de confinamento. Em Espanha, a polícia redobrou as operações para evitar que famílias se desloquem por ocasião das celebrações pascais. O objetivo é evitar a transmissão do coronavírus. Em Londres, as forças de ordem também recorrem ao poder que as medidas de exceção lhes conferem. Quero manter o distanciamento social, mas alguns agentes queixam-se de não lhes ter sido fornecida proteção suficiente. Em Itália, o país europeu mais atingido Covid-19, o governo leva a ameaça muito a sério e quer os cidadãos dentro de casa, especialmente neste período festivo. As ruas no caso de Veneza são patrulhadas para fazer cumprir o confinamento. Portugal encerrou o tráfego de aviões de passageiros em todos os aeroportos do país até ao dia 13, exceção feita aos voos do Estado de carga ou humanitários. Portugal encerrou o tráfego de aviões de passageiros em todos os aeroportos do país até ao dia 13, Portugal encerrou o tráfego de aviões de passageiros em todos os aeroportos do país até ao dia 13,